E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seiji, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS, com mais um vídeozinho hoje, trazendo o 12º episódio da nossa saga, fazendo o semi-detonado de mago no Dark Souls 3 em 2024, personagem da vez, é o Sidney Magão de vocês, nível 107 no momento, com 50 de inteligência, que é o que mais importa, e o resto ali, focando no conhecimento, pra aumentar os espaços de magia, tô com 5, bastante mana também, isso nos garante, e o resto, 18, 18, força e destreza, pra poder usar a maioria das armas, principalmente por causa dessa arma aqui que eu tô, ela precisa de 18, 18, força e destreza, exatamente, pra ver o de imolação, ela que solta magias, e também serve como malabarde, tem dano de fogo, eu vou usar nesse momento, porque a gente vai enfrentar a Frid, e ela tem bastante resistência mágica, pelo que eu me lembro, então vamos com essa arma aqui, e investir em ter muito dano mágico, tá, porque as magias vai ser só com o estilo de dano mágico mesmo, eu vou tentar aumentar ao máximo isso pra ter efetividade, certo? E que mais? E que mais? Que mais que a gente tem? A gente tem... Os atributos de sobrevivência ali, né, não tão muito altos, né, tá marcando 5 a mais em cada um, tá 35, 24 e 12, mas na verdade é 5 a menos que isso, né, porque eu tô usando esse anel corrente de prisioneira aqui, pra ajudar, que dá 5 a mais de cada um desses atributos de sobrevivência, e é desse jeito que a gente tá indo, tá? Desse jeito que a gente tá indo, eu espero que dê tudo certo, vamos liberando já a luta contra a Frid, só interagir com este mecanismo, pegar a armadura de e entrar nesse buraquinho da parede, ó, o buraquinho secreto da parede. Peraí, eu tô morrendo? Alguém me pegou? As mosquinhas me pegaram ali com o seu, seus vermezinhos, aqui pra tirar os vermezinhos, eu teria que usar, ai, eu teria que usar a, como é que chama? A tocha! Caramba, mas não vai parar não esse negócio, cadê a tocha? Tem que usar a tocha aqui pra parar com esses vermezinhos, o negócio parece que é infinita, que isso, sacanagem, eu vou perder todo o meu HP até chegar lá embaixo, cadê esse jogo? Eu queria ter que colocar o anel do gato também, mas eu vou ter que colocar, senão eu vou perder toda a minha vida, aí complica, então, eu tô vindo aqui primeiro, só pra pegar uns negócios diferenciados, tipo essa chama de despedida de piromante, que eu acho bem da hora, ela tem um poder especial aí, eu é forte de recuperar isso, e vamos na luta agora contra o NPC, que é o louco dunel, é o louco dunel, o backstab deu certo, what? Neva pestilenta, vai lá, vai lá nevinha, parece-me que ele também tem uma certa resistência ao dano mágico, me parece-me que ele também tem uma certa resistência ao dano mágico, errou-o, olha, era pra estar sugando mais essas minhas investidas aí nele, falhou a minha magia bem na hora que era pra falhar mesmo, o cara resistente? Acalma nessa hora, segura, piromancia contra magia, tem duelo mais legal que esse? não existe boa luta, boa luta, gostei de ver olha, essa foi uma luta disputada viu, não é por nada não, achei que não seria tão difícil assim, mas tudo bem, vou voltar da última fogueira, aproveitando que a gente já mexeu com o mecanismo, para liberar a luta da Fridge, a contra a Fridge eu vou investir em usar bastante magia mesmo, e quando ela vier para cima, backstab talvez, corpo oculto não vai servir na luta, espada grande de almas acho que não serve também, essas duas servem bastante, que é a massa de almas e a lança de almas, agora quando eu tiver lá dentro, torrente de almas será que vai funcionar? não sei, acho que não vai ser muito útil não, vou usar só essas três mesmo, espero que funcione, 4 Estus de Cinza será que aguenta? talvez, talvez aguente, tirar o anel do gato, colocar esse aqui para aumentar a força das Sorceres, e vamos lá, chegou na sala, agora, ah que bom, ela desviou de tudo, rapaz, ela desviou de tudo, vou tirar esse anel aqui, olha que outro anel que eu posso colocar aqui, e agora para onde ela foi? perdi para onde ela foi, perdi para onde ela foi, pois é né, ah comecei tudo errado essa luta, calma aí, melhor eu voltar, porque eu comecei com o anel errado, não era para eu ter começado com, com aquele da espadinha ali, porque provavelmente eu não vou ficar com o HP muito cheio o tempo todo não, e outra coisa que eu aprendi, é que a magia não vai funcionar muito bem na primeira fase, então eu não vou soltar a magia na primeira fase, mas eu vou deixar o de controle, será que eu deixei o de controle? eu fico com a resistência muito baixa, o de controle, com esse aqui, quanto estão as minhas resistências, deixa eu ver, está menos 5 não, não dá, esse aqui não dá não, vamos com esse de sobrevivência, vamos com o anel do favor, ai, segunda chance, vocês me dão essa segunda chance, eu nem tinha conversado com ela, deixou o anel de resfriamento, beleza, segunda chance em, segunda chance, segunda chance, agora a gente entra imbuído, opa, isso aqui funciona, por causa da esquiva na hora errada, olha, tome, 386 de ataque, por esse lado, infelizmente eu errei o backstab, agora eu acerto, vindi bela, consegui me interromper, está de olho para onde ela vai, veio para cima, até que foi bem de boa a primeira fase, acertar o pai Ariandel aqui com essas magias, vamos ver se funciona, nossa, a magia funciona muito bem contra ele, sugar tudo, está ótimo, ou que ela vai querer curar ele, com ela, se não há frisbee, isso é o melhor? vou ver, se não tem algum lugar, não, não tem algum lugar, que ela vai ver, não tem alguma coisa, não tem algum lugar, não tem algum lugar, não tem nenhum lugar, é muito de boa muito de boa essa fase tá maluco ele não tem resistência mágica nenhuma a placa de titanita boa e valeu a pena ter voltado e agora a gente pega o quê a nossa de almas aqui e vamos tentar manter a distância agora atrás e e e e e A roll Tom Ai Vai me congelando o tempo todo Não Tome nas costinhas As vezes ela vem muito rápido Se não tiver treinado Você se lasca Viu pra trás Tá ali Viu pra cá De novo foi pro lado E a magia Será que pega? Pega Mas não pega muito bem E aí deu? Derrotada Fridge Aí Menos um chefão De Dark Souls 3 Fridge Derrotada Essa luta é sempre uma caixinha de surpresas Não é? Complicadíssima Vamos voltar com o nosso set Porque ainda tem coisa pra fazer nessa DLC É só o... O safe 2.0 Basicamente pra fazer Creio eu Vamos voltar o que a gente tava A Fridge tem bastante resistência A magia Bastante resistência Quase complicou a gente Dá uma voltada pro central E o duelo de fogo E agora dá pra pegar A foice da Fridge Também é uma arma Interessante pra nós Com certeza Tá aqui A arma da Fridge Escala E em força B em destreza C em inteligência Que é a nossa melhor Esse melhor atributo E em fé Precisa de 11 de fé Pra empunhar também Causa congelamento Em dano físico E mágico Vamos ver se dá pra colocar Eu tenho atributo pra colocar Foi esse da Fridge Tem Eu tenho todos os atributos Olha só Olha o estilo Esse é o combo fraco Dá pra terminar com o combo Combo forte também Ah, esse é o ataque forte Loucura total Pô, que da hora É, vai ser minha outra arma Que eu vou usar Com certeza Com certeza Essa arma aqui Tá maravilhosa Ela precisa de escama De titanita Pra poupar Não é Mais um Mais dois Mais três Mais quatro Mais cinco Já tá no máximo Quanto que fica O dano dela Fala quinhentos e cinquenta e cinco Aê Tamo na foice agora E aí Vamos colocar Mais um de fortitude Mais um de vigor E as magias Corpo oculto Massa de almas Cristal Torrente de almas A melhor espada Mesmo E mais o que Névoa pestilenta Esse é meu site Preferido de magias Não adianta Não adianta Voltar pra capela De ariandel Vou lá pegar O Sif 2.0 E aqui do lado Também tem outras coisinhas Tem joia de cristal Tem placa de titanita Tem a outra Magia de gelo Também Enfim Tem umas coisas legais Pra cá Arma bem maluca Não? Bem maluca Mesmo Eu só poderia Tá com um pouquinho Mais de destreza Ela tem escala Tem escala A Em destreza Aí daria uma diferença Grande no dano físico Dela Aí teria que fazer Uma build dedicada Tirar um pouco Dessa força Que eu tenho Tinha que dar uma mudada Mas eu vou deixar Assim mesmo Tá E aí Deixando 18 18 Força e destreza Dá pra ter aquela Flexibilidade Corpo oculto Olha Olha Corpo oculto Aí Como é que o pessoal Vai me acertar Flechado Se eu tiver De cor Pocuto É uma boa pergunta Foi Quase Quase cair Foi por muito pouco Meu povo Corpo oculto Corpo oculto Eu não vou morrer nunca De corpo oculto Certo Dá pra pegar Sabe de seguidor Aqui do lado Sem perigo De tomar flechada Ah Aí é bom Esse é o poder Do maguinho O maguinho é demais Só não consegue nem saber Que o maguinho Tá perto Isso é a pura Feitiçaria Não é tecnologia Não Boa time Boa time Pronto Pronto Aqui dá pra matar Os caranguejos Esses caranguejos São De veras Fortes Só que eles Caem Eles caem Na caveira De fascínio Se eu não Estou enganado Vamos ver Esses caranguejos Aqui são Meio que Dá umas vaciladas Deixa eu ver Bem bolado Bem bolado Bem bolado Cai mesmo Viu Na caveira de fascínio Joia de cristal Eles dão Respawn Não me diga Sério Isso Com a corpocuta Dá pra passar Vamos ver Assim que a gente Passa Oi Oi Sai a árvore maluca E ela me dá Romper gelo Romper gelo Buff Vizinho E aí Ah Esse negócio Vai me impedir De subir Pronto Tô certo Ninguém mais vai me atacar Certo Ninguém vai tocar Faisquinhas em mim Coisas queimantes Ninguém Pessoal Pensei que não ia demorar Tanto esse episódio Aqui não Mas tá demorando Viu É que eu não lembrei Que ia ter coisas Pra pegar de mago Ainda Pensei que ia ser Só os chefes Mas tem coisas Pra pegar Então Eu acho Que vai acabar Tendo um episódio A mais Essa série Aqui Do que tava planejado Essa aqui É qual Esse aqui É o décimo terceiro Não é Ou o décimo segundo Esse aqui É o décimo Segundo Episódio A nota Deve ser Acho que vai ser Em dois episódios Também Mas é isso aí É isso aí Tá certo Placa de titanita Parece que eu perdi Alguma coisa No caminho Segura Muito bem Volta pra última Uma fogueira E bora Fazer o chefão Mas primeiro Eu vou mostrar Como é que funciona Essas magias de gelo Que eu peguei Eu peguei duas Até o momento Certo Eu peguei A romper gelo E a arma congelada Arma congelada Eu posso congelar Qualquer arma Que eu tiver aí Que não seja arma especial Que não tenha dano mágico E que não esteja Imbuída Com alguma pedrinha Posso colocar gelo Nela Desse jeito assim Legal né E a romper gelo É uma névoa Névoa congelada Você solta pra frente São as magias Dessa DLC Boas 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 Muito boas Salvamos Essa picareta Não combinou Muito não Com o personagem Nesse chefe Deve funcionar Corpo oculto Eu tenho uns Mobzinhos Tem uns cachorro Vamos ver Vamos ver Vamos aí Bicho Pô Esse cara É muito rápido Claro Eu queria pegar O cachorro Mas não estou conseguindo Aí Pensa Pegou o bicho Cara Esse guardião Aqui Ele está Ele está Muito endiabrado Minha intenção Era só Matar o cachorro Mas está difícil Isso Pronto Caramba Não acredito Tomei tanto Hit desse capiroto Tá bom Agora É só nós dois Já preciso de mana Isso Morreu 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 Congelado Chamou o parceiro Ele não está tomando Hit nenhum Por nada Mas acho que Ele tem Muita resistência Mágica Tá maluco Esse chefe Não foi muito fácil De mago Não Não foi muito fácil Não Parece que eu escolhi Errado A primeira magia Que eu comecei Ali Acabou dando Mais trabalho Para derrotar Os cachorris Mas tudo bem Guardião do túmulo Derrotado E já Vamos começar A ir para a próxima DLC Deu meia hora De vídeo Tá bom A gente já pode Pode entrar De duas formas Na próxima DLC Ou pela Fogueira Da irmã Fridge Aqui Depois de derrotar A Fridge Ou na Fogueira Paralela Que tem do lado Da última Fogueira Do jogo Antes do Lord of Cinder Eu vou Preferir Vim pela Irmã Fridge A arma Não está Sugando Nada Nesse Último Chefe Nossa A magia Sugou Bastante Porque a magia Está Poderosíssima Se não Espero Que nessa DLC Aqui As magias Sejam Melhores Os bichos Sejam Menos Resistentes Porque Vou te contar Eu só vou Comprar A espada Grande Da folha Dividida Que é uma Das melhores Armas Do jogo Para os Braseiros Cair Aqui Isso Tem uma Arma Legal Para Mago Que é A Adaga De Água Marinha Aquamarine Dagger Ela Fica Aqui Em cima Planja Atac Matou Não Matou Não Vai De perto Que esse Cara É super Forte Ué Fica paradão Em Ele não Desce De novo Não Que loucura Aquamarine Dagger Essa Essa é Legal Só que Ela exige Muita Técnica Para Usar Ela é Totalmente Diferenciada Ela tem Os golpes Como eu posso Dizer Como que eu posso Dizer Ela tem Todo o Moveset Diferente Quando você Está Usando A Apple Art Você Corre Aperta L2 Por exemplo E faz Esse golpe Aí Com L2 Deixa Desse Jeito Aí Você Vai Fazendo Altos Movimentos Maluco Que Dá Para Você Combinar Os Movimentos Normais Então Quem Manja Usar Essa Aquamarine Dagger No PVP Tem Uma Vantagem Ou Se Tem Arminha Diferente Uma Das Mais Diferentes Que Tem Oba Vamos Pegando Quase Tudo Que Tem Por Aqui Oba Carma Aí Carma Aí Carma Que O Perigo Está Iminente Por Nada É Raio Esses Dois Aqui A Gente Deve Pegar Na Moral Né Paga O Escudo Aí Rapaz Até Que Funcionou Bem Ao Apple Art Já Vamos Deixar Caído A Torrezinha E Esse É O Minhoca Controladora Do Anjinho Tá Vendo Sempre Se tiver Um Anjinho Desse Quer Dizer Que Tem Minhoca Controlando E Se você Achar Minhoca Já Era Aí Aí Acabou Segredo Segredo Achar Minhoca Achou Minhoca Acabou Anjinho Pegamos Pegamos Mark Esse Mark Steff Ele é bom pra magias de escuridão, certo? E Lá Vem Aquela Bolota Bolota Proteção De Aça Mais Três Essa DLC É Um Monte De Anel De Graça Os Melhores Anéis Do Jogo Estão Nessa DLC E Esse é o encontro com o Lapi Que perdeu as memórias E aí Lapi Primeiro encontro A gente Deixa por isso mesmo Bom Aqui Aqui só tem coisa pra clérigo, eu acho Galera aí Engraçado que o cavaleiro não veio Vamos lá Vai entender Por que ele não veio Pura projetada Pra que que tem aqui Alma Vou matar essa galera não Estandarte do cavaleiro Lótric Vou viajar pra cá de novo Porque aparece o Lapi Ele pede pra pegar um tesouro que tá no meio do pântano ali embaixo É só pegar e vir falar com ele que a quest continua Bom pessoal Mas é isso aí Esse vídeo Eu vou finalizar ele por aqui mesmo Eu não sei se dá mais um ou dois episódios O resto da DLC aqui Mas de qualquer maneira Deu 40 minutos esse vídeo aqui Tá bom Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de verdade Gostou do vídeo Jóia favorita Comentário Se inscreve no canal Se não tá inscrito Nosso grande, lindo e belo amado Sidney Magão Vai ficando por aqui Até a próxima Valeu Tchau